Olá, eu me chamo Eduardo Gassauara, sou professor do CFET RJ. Hoje nós vamos abordar agrupamento. Essa videoaula faz parte da disciplina de mineração de dados. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo. E não deixe também de acompanhar e seguir esse canal para ficar a par das novidades que vão sendo postadas. Então, a gente está no cenário de análise de agrupamento. Vamos começar dando uma visão geral de alguns conceitos. O primeiro dele é o cluster, uma coleção de objetos de dados, no qual a gente vai ter similaridade entre os objetos que pertencem ao mesmo grupo e dissimilaridade dos objetos que pertencem a outro grupo. Na análise de agrupamento, a gente tenta encontrar as similaridades dos conjuntos de dados, de modo que os objetos similares vão estar presentes dentro dos grupos. Esse processo está imerso no cenário de aprendizado não supervisionado, no qual a gente não tem um rótulo da classe ou não faz uso dela, caso a gente esteja explorando e fazendo uso dessa técnica, de modo que os objetos próximos fiquem dentro de grupos. E isso vai nos possibilitar uma maior compreensão da distribuição dos dados presentes, como também viabilizar técnicas de pré-processamento. As aplicações típicas de agrupamento podem servir como uma redução de dados, no qual a gente está fazendo sumarização, pré-processamento para atividades de regressão, ECA, classificação, análise de associação, que é o que a gente estava falando como elemento de preparação dos dados para a próxima função de mineração de dados que seria utilizado na sequência. Outra questão é como os dados que estão dentro de cada grupo têm proximidades, pode ser interessante construir modelos específicos para cada grupo. Então você pode fazer o agrupamento que vai obter propriedades que fazem com que esses dados fiquem próximos uns dos outros, e dentro desses grupos você pode construir modelos, mecanismos de predição a partir de cada um dos grupos. O técnico de agrupamento pode ser um acelerador também de processos específicos, como por exemplo o modelo KNN, que ele tenta fazer suas predições com base na proximidade da observação de consulta que você está realizando em relação a representantes, instâncias da base de dados que estejam próximas delas. Como o agrupamento traz essa possibilidade de mostrar os objetos que estão próximos, é uma técnica que pode acelerar o processo de predição usando o KNN. Outra forma também de bastante uso do agrupamento é na detecção de outliers. Então a gente tinha visto técnicas básicas, estatísticas e outras em cima do conjunto de dados, mas quando você faz uma verificação de outliers olhando o conjunto de dados inteiro, você pode fazer valer da técnica de agrupamento como uma forma de perceber dados que estejam discrepantes do conjunto de dados como um todo, por meio da distância entre os grupos e uma determinada observação, caso esse valor. Exemplo no qual é muito comum a utilização de agrupamento é na área de marketing para tentar ver grupos que potencialmente caracterizem grupos de clientes e que você consiga construir estratégias direcionadas de marketing para cada um dos grupos. Você pode também fazer o planejamento de uma cidade buscando regiões no qual tenha um certo comportamento na estrutura das casas e localização e tipo de comércio presente. Você tem na área climática também buscando regiões e padrões que se apresentam restritos. Existe um conjunto de tarefas gerais quando você vai realizar um agrupamento. Uma delas é a seleção de que atributos você vai utilizar de fato para construir esses grupos. A definição de como eu meço a similaridade ou a dissimilaridade entre os objetos. Critérios que você vai utilizar para realizar o agrupamento. Os algoritmos de agrupamento de fato. E como você verifica se um grupo está bem adequado ou não. Finalmente, como você interpreta os grupos que são formados. Então, como é que eu vejo como um grupo, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, um bom agrupamento vai produzir grupos de alta qualidade. A gente vai definir como sendo uma similaridade alta intra-classe, no qual você vai ter que os elementos que fazem parte daquele grupo estejam coesos, e pouca similaridade entre grupos que são formados. Que aí vai mostrar que não apenas aquele grupo é denso, no sentido de que quem está ali dentro é próximo do outro, como também aqueles que fazem parte de outro grupo, eles são diferentes. Então, a gente vai ver essa medida da qualidade dos grupos formados por meio do conceito de ou de similaridade ou de similaridade. A similaridade, geralmente, é traduzida como um valor entre 0 e 1, no qual, quanto mais próximo de 1, você é bastante semelhante. Então, eles ficariam próximos de um determinado grupo. Quanto mais próximos de 0, eles são distantes em termos de similaridade, e tendem a ficar em grupos diferentes. Uma outra forma de você olhar o problema é medindo, não a similaridade, mas a dissimilaridade, que pode ser traduzida diretamente como uma medida de distância entre as observações. Então, se é dado um objeto que é muito semelhante ao outro, a tendência é que a distância fique próxima de 0, e quanto maior essa distância, maior a dissimilaridade entre aqueles objetos, tendendo, se é da forma muito grande, a fazer com que os objetos pertençam a grupos diferentes. Eu tenho que definir essa noção de distância para os diferentes tipos de dados que a gente pode trabalhar. Então, tanto dados numéricos, que a gente tem medidas bastante claras com relação a elas, mas também para dados categóricos e ordinais, que vai obrigar a gente a ter que visitar esse conceito de distância. Posso também definir pesos associados aos diferentes tipos de variáveis, ou seja, eu posso dar mais ênfase para os dados numéricos, ou posso dar mais ênfase aos dados categóricos e assim por diante. A medida de qualidade dos agrupamentos vai ser função dessa noção de distância. Então, quanto mais bem... Na análise de agrupamento, eu tenho que observar diferentes perspectivas para análise. Uma delas é o critério de particionamento, como é que eu faço para separar os objetos. Tem a questão também de como é que é a formação dos grupos, se eles são exclusivos, ou seja, uma vez que um objeto está dentro de um grupo, ele só pertence àquele grupo, ou ele pode ser não exclusivo, então o objeto pode participar de mais de um grupo. Eu tenho a definição da similaridade ou da dissimilaridade, que vai ser aquela questão da distância entre as observações, que ela também é interferida pelo modelo de dados que você está utilizando. Então, quando a gente fala de objetos num espaço RN, é uma coisa, outra coisa é quando você está num cenário de grafo, por exemplo, qual você vai ter que considerar também as conexões entre os dados para poder definir essas distâncias. Além disso, você também tem a noção de qual é o espaço dimensional que você vai, de fato, utilizar para realizar o agrupamento. Eu posso usar o espaço completo, mas também posso me fazer valer de subespaços no processo de outras questões importantes associadas ao agrupamento, que vão sempre gerar desafios e requisitos em relação às técnicas de agrupamento. A primeira delas é a escalabilidade, quer dizer, cada um volume de dados que eu tenho, eu quero conseguir fazer esse processo de agrupar os dados de modo bastante eficiente. A capacidade que os métodos vão ter para trabalhar com diferentes tipos de atributos, numérico, ordinário, categórico, ordinário. A questão do... Se eu tenho restrições no processo de agrupamento, então eu posso ter cenários no qual os grupos podem ser formados, mas eu quero que dois objetos estejam no mesmo grupo ou que dois objetos não façam parte do mesmo grupo. São restrições que você introduz no processo de agrupamento que vão guiar essa execução desses algoritmos. Outra questão importante é que as técnicas viabilizem a interpretabilidade e o uso dos grupos formados. Então é interessante que, quando você tem os grupos formados, que aqueles grupos sejam possíveis de serem analisados. e tem a questão de se eu consigo formar grupos que estabelecem determinados formas, formatos, se eles são resilientes ou eles conseguem trabalhar com dados ruidosos, então a presença dos outliers, como é que ele se vai interferir ou não na qualidade do processo. Se eu consigo fazer os agrupamentos de modo incremental, quer dizer, se surgirem novos dados, que eu parta desse ponto. Então, antes de começar a olhar para as técnicas de agrupamento, vamos começar a medir um pouco essa questão da similaridade e dissimilaridade nos diferentes tipos de atributos. Então, novamente, recapitulando, a similaridade vai ser um valor numérico no qual a gente vai medir se um objeto é similar ao outro. Então, quando os valores são altos, a similaridade quer dizer que eles são semelhantes e, geralmente, eles costumam cair nesse domínio entre 0 e 1. 0, pouca semelhança, e 1, bastante semelhante. O primeiro desafio com relação à similaridade é ter noção precisa do que é o valor 0 e o valor 1 para eu poder jogar nessa escala. O segundo forma de você medir é a noção de dissimilaridade, que é a distância entre as observações e eu meço através de uma definição geral de quanto um objeto é diferente do outro. Quanto mais próximo de 0 for um valor, mais dissimilar ele vai ser, desculpa, mais semelhante ele será, e quanto maior for esse valor, mais distante eles são, então menos semelhantes. E, geralmente, com uma noção de distância, não tem um limite. Então, se a gente olhar para o conjunto de dados como sendo uma matriz, no qual cada linha representa um objeto e cada coluna representa um determinado atributo, eu posso observar essa matriz, o meu conjunto de dados como sendo uma grande matriz. E, a partir dessa matriz, eu posso fazer o cálculo de dissimilaridade como sendo a distância entre as duplas presentes nessa matriz. Então, eu vou ter que a diagonal principal ela vai ser 0, porque a distância de um objeto para ele mesmo seria 0, e é uma matriz simétrica, a distância do primeiro objeto para o segundo equivale à distância do segundo para o primeiro. E aí a gente tem essa matriz em forma de triângulo. Então, a gente veria a distância 2,1 como sendo a distância da segunda observação frente à primeira e assim por diante. Com isso, eu consigo calcular. Para conjunto de dados numéricos, conjunto de atributos numéricos, é muito natural a gente pensar de cara na distância euclidiana, que equivale à raiz quadrada das diferenças das observações elevadas ao quadrado. de todas elas somadas, né? Mas existe a visão geral do... o conceito geral da distância que é definida pelo Minkl-Whisky Distance, que é uma medida também bastante conhecida, que ao invés de trabalhar com a raiz quadrada, a valor, eu vou usar a raiz hésima de cada... a diferença de cada termo em módulo elevado. pela potência h, e todas as observações sendo somadas. Então, eu tenho a raiz quadrada de x1 menos... x1 menos xj1 elevado à potência h, mais x2 menos xj2 elevado à potência h, até chegar no último atributo, que é o xip menos xjp elevado à potência h. Então, essa fórmula de Minkl-Whisky é a visão geral de distância. se a gente usa o h igual a 2, a gente está trabalhando com a distância natural euclidiana, que é bastante conhecida por nós. Mas, seja lá qual for a definição de distância entre os objetos, é fundamental que, para ser considerado como distância, algumas propriedades a gente preserve. A primeira delas é que a distância entre dois objetos tem que ser maior que zero, se os objetos forem diferentes, e a distância do objeto dele mesmo tem que ser definida como zero. Então, é uma definição positiva. A noção de distância também tem que ser simétrica. Então, a distância de i e j tem que ser igual à distância de j e i. E, finalmente, a desigualdade triangular tem que valer. Quer dizer, se eu faço a distância entre dois observações, se eu passar por um ponto intermediário entre elas, que é a distância entre i e j, se eu passar por um ponto k, ela tem que ser menor ou igual que a distância do i para o k e do k para o j. Ela pode até ser igual se elas estiverem na mesma linha ali, entre aqueles dois objetos nesse espaço. E, analisando os casos particulares da distância de Minkow-Wisk, se a gente estiver trabalhando com h e 1 igual a 1, é também uma distância bastante conhecida como a distância de Manhattan, que é como se eu estivesse andando ali nos quarteirões de Manhattan. Então, eu estou andando sempre em cada um dos eixos e meço a distância por essas composições. Quando eu trabalho com h igual a 2, a gente está trabalhando com a distância euclidiana. E, se eu levar o h para o infinito, ela vai virar um L infinito norme, ou L max norme, que vai ser a maior distância numa das componentes que a gente vai ter especificamente. Para solidificar esse exemplo, vamos dar uma olhada em quatro pontos aqui que estão no espaço bidimensional, x1, eixo x e o eixo y. E eu vou analisar ali a distância entre os pontos x1 e x2, mas você depois pode olhar as outras observações e também continuar analisando. Se eu estiver trabalhando com a distância euclidiana, eu vou ver que a distância que eu vou ter entre o x1 e o x2 vai ser definida pela raiz quadrada da diferença no eixo x, que no caso é 2, mais a diferença no eixo y, que no caso é 3. então elevado ao quadrado, então 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso, e aí vai dar 3.61. Então essa é a noção que a gente vai ter no cenário da distância entre o x ponto x1. Se a gente for olhar agora pelas outras formas, pelas outras formas de calcular a distância, a distância entre x1 e x2, na perspectiva de Manhattan, que é usar o mi com isso, e com h igual a 1, vai ser andar em cada um dos eixos até chegar de um ponto para o outro. Então no caso de x1, você anda dois passos para a direita e sobe três passos acima, e isso dá 5. Essa é a distância de Manhattan. E no caso do supremo, quando você tem aquele h tendendo ao infinito, você pega a maior distância pelos diferentes eixos, que no caso seria pelo eixo y, que eu estaria andando três posições. Então para chegar do x2 até o x1, ou do x1 até o x2. E esse valor seria 3. Então seria bom você também olhar a partir desse slide. Agora a gente vai olhar para os atributos binários. Então eu vou, para poder analisar e estudar os atributos binários, eu vou construir uma tabela de contingência para poder fazer a análise dos atributos que são semelhantes. Eu posso observar que se eu tenho um objeto I e um objeto J, quando eles dois estão com o valor 1, ou quando os dois são positivos, eu vou ter esse Q. Se um é positivo, se o objeto I é positivo e o J é zero, ele vai ser R. Se o objeto I for zero e o objeto J for 1, ele é S. E se os dois forem zero, ele vai ser T. Então eu tenho aqui o cenário total de situações no qual possíveis vai ser definido por P, que é a soma de Q mais R mais S mais T. A distância entre dois objetos, considerando os atributos binários que sejam simétricos, vai ser o cenário no qual há uma diferença entre as observações, que seria a diagonal secundária dessa matriz. Então eu vou somar R mais S, dividido pela soma das observações, que é Q mais R mais S mais T, ou dividido por P. Se eu estou em um cenário de medidas de distâncias assimétricas, eu vou deixar de considerar o T, que é o caso no qual as duas observações são negativas, ou zero. Então eu vou ter o R mais S, que novamente é o cenário no qual eu tenho a diferença entre as observações, mas eu vou dividir apenas por Q mais R mais S. E se eu quiser fazer um cálculo de similaridade usando o coeficiente de jacar, essa distância vai ser calculada. A título de exemplo, vamos calcular a dissimilaridade entre algumas observações, separando o cenário dos atributos simétricos dos atributos assimétricos. Então se a gente for olhar esse conjunto de atributos, o gênero vai ser um atributo simétrico, então a gente não vai usar ele para fazer o cálculo dos atributos assimétricos. E os demais vão ser atributos assimétricos. A gente imaginando ali, quando eu tenho o Y ou o P, ele equivale a 1, e quando ele é N, ele é igual a 0. E no caso, vamos calcular a distância entre o jack e a mary. E a gente vai ter os atributos que são positivos em relação ao jack e negativos em relação ao mary, não tem. Agora, os atributos que são, o cenário que eu tenho valores positivos para mary e negativos para o jack, a gente tem um caso, que é o teste 3. Então, por isso que fica 0 mais 1 ali no numerador. E no denominador, você vai ter 2, que são os dois casos que eu tenho os dois valores positivos para os dois, que é ali na febre e no teste 1. E o caso que eu tenho o teste 3, que vai ser o negativo para o jack e positivo para a mary. Então, esse vai ser o cálculo da distância. Agora, vamos começar a olhar para outros tipos de atributos e tentar medir a distância para eles numa visão geral. Então, imagina que eu tenho um conjunto de atributos nominais e uma forma de eu realizar o cálculo entre ele e entre dois pontos dos atributos nominais pode ser definida da seguinte forma. Imagina que eu tenho P atributos nominais a distância de j entre eles seria o número de atributos que eu tenho menos o número de atributos que são iguais dividido pelo número de atributos que eu tenho. Então, eu só daria uma noção de distância. Então, se eu tiver todos os atributos batendo, a distância vai ser zero. e se aqueles atributos não tiverem nenhum batendo, vai ser o número total de atributos presentes. Então, essa distância vai ser calculada e medida dessa forma. Uma outra forma de você também calcular a distância dos atributos nominais é você definir um atributo binário para cada possível valor nominal de um determinado atributo e isso vai me dizer vai criar dimensões novas associadas para cada um dos diferentes valores. Então, agora a gente vai olhar os atributos ordinários no qual a gente tem a ordem associada e para cada possível atributo eu vou ter diferentes valores que vão ser substituídos pelo seu rank que é a posição entre essa ordem dos possíveis valores. Então, um determinado atributo x e f ele vai ter um rank r e f que é a posição no qual aquela observação está no conjunto de dados. Aí, a gente passa a fazer um mapeamento desses ranks em uma escala entre 0 e 1 e a gente substitui aquela iésima observação do x e f vai ser substituído por z e f que vai me dar justamente o ranking daquela observação menos 1 dividido pelo valor que seria a distância total do 1 até o m e f e isso vai me dar uma proporção em que posição do rank está de fato aquela observação em questão e isso joga as observações em uma escala entre 0 e 1 e a partir dessa escala eu já consigo finalmente também uma outra distância que é bastante utilizada principalmente quando a gente vai trabalhar com com texto é utilizar a distância de cosseno essa distância de cosseno ela também pode ser útil se eu estiver trabalhando com dezenas de atributos e a ideia da distância de cosseno é encarar esses atributos todos como olhando para o espaço vetorial e tentar calcular o ângulo formado entre dois observações presentes nesse espaço dimensional então estou menos interessado na intensidade das observações mas se elas estão alinhadas apontando para o mesmo conceito vamos pensar assim então quando quando a gente tem e isso fica muito claro quando a gente está fazendo a análise de texto de fato a quantidade a gente o que a gente faz a gente faz aquela noção de termo frequência para cada documento e então imagina o seguinte eu tenho aqui no exemplo que a gente está vendo aqui documentos e o documento 1 ele a palavra time aparece 5 vezes hockey 3 vezes futebol 2 vezes vitórias 2 vezes no documento 2 eu tenho time aparecendo 3 vezes hockey 2 vezes futebol 1 vez pênalti aparecendo 1 vez vitória 1 vez temporada aparecendo 1 vez então eu vou considerar que esses dois documentos eles vão estar falando do mesmo assunto se esses objetos no espaço se esses documentos no espaço eles estão na mesma direção se eles estiverem indo para a mesma direção ou seja se a distância angular entre eles é baixa quer dizer que eles são documentos próximos que eles abordam o mesmo assunto independente da intensidade de vezes que aquela determinada palavra aparece se eu falei 10 vezes time ou 3 vezes time não é tão importante dado que eles estão falando trabalhando com aqueles mesmos termos então esse é o princípio geral da distância de cosseno e a distância de cosseno vamos tentar pegar aquele exemplo que a gente viu no slide anterior do documento 1 e do documento 2 e fazer esse cálculo aí da distância de cosseno então eu tenho D1 e D2 que está representado por esse vetor no espaço naqueles termos que a gente acabou de ver time aparecendo 5 vezes no documento 1 e 3 vezes no documento 2 e aí eu faço o o produto escalar entre eles eu pego cada uma das dimensões e multiplico entre elas e vou somando então 5 vezes 3 mais 0 vezes 0 até chegar no último elemento que vai ser 0 vezes 1 e isso me dá 25 a norma de D1 é a distância daquele vetor em relação à origem então vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado até o último atributo que é 0 ao quadrado e isso então me dá a raiz quadrada de 42 que vai ser 6.481 da mesma forma a norma de D2 é também a distância daquele vetor definido por aqueles termos em relação à origem então é 3 ao quadrado mais raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado até o 1 ao quadrado ali então isso dá a raiz quadrada de 17 então eu tenho agora o produto escalar entre eles e as normas D1 e D2 então a distância de cosseno vai ser pegar 25 dividido por 6.481 vezes 4.12 então isso me dá 0.94 quer dizer que esses documentos então no caso da similaridade de cosseno quanto mais próximo de 1 mais semelhante a que as observações são então no caso dos documentos mais semelhantes são aqueles documentos mais alinhados na mesma direção a partir dessa noção eu consigo fazer uma combinação geral uma visão geral de distância considerando os diferentes tipos de atributos não apenas isso mas eu também posso definir pesos associados aos diferentes tipos de atributos que você vai trabalhar então eu posso calcular as diferentes distâncias para cada um dos atributos e dar peso àquelas distâncias que vão ser trabalhadas é importante também levar em consideração se um determinado observação ela está vazia ausente ou não e aí nesse caso quando isso acontece o peso associado vai ser definido como zero caso contrário ele vai ter um peso estabelecido eu vou ter sempre o cuidado de trabalhar com os dados binários nominais de acordo com aquele método que a gente apresentou anteriormente se for dado numérico para poder fazer essa combinação é importante trabalhar com distâncias normalizadas e quando a gente trabalha com dados ordinários a gente faz esse processo que a gente viu no slide anterior então a partir do momento que a gente tem clareza agora nas noções de distâncias entre objetos a gente já pode começar a ver os principais algoritmos de agrupamento então a gente vai existem várias técnicas vários algoritmos possíveis a gente vai analisar algumas abordagens existentes a gente vê que existem métodos que estão baseados em particionamento então eu pego meu conjunto de dados e particiono e vão ser abordagens que vão estar fazendo dessa forma eu pego meu conjunto de dados e fico particionando e definindo espaços existem abordagens que são baseadas em hierarquização então eu vou sempre pegando meu conjunto de dados e vou hierarquizando eles para formar os meus agrupamentos e a gente também vai ver abordagens baseadas em densidades buscando formar grupos que sejam densos e aí a gente vai também existem outras aplicações ou modelos de abordagens de agrupamento umas que sejam baseadas em modelo em especial como a gente está falando de aprendizado não supervisionado as que são baseadas em redes gerais então a rede de som é um exemplo claro de redes de aprendizado não supervisionado que constroem modelos existem cenários no qual você pode construir o agrupamento a partir dos padrões frequentes e aí um exemplo é o P cluster que a partir dos padrões frequentes vai atraindo as observações para formar os grupos e eu tenho cenários no qual eu posso ter um conjunto de técnicas já previamente apresentadas mas eu vou introduzir restrições então eu vou a partir da introdução dessas restrições tornando o processo de formação dos grupos com mais dificuldade uma vez que eu preciso respeitar algumas restrições que são introduzidas nesse processo de agrupamento então nos algoritmos baseados em parcionamento eu tenho um conceito básico que eu posso observar e caracterizar para os diferentes métodos dado o conjunto de dados de eu vou observar e vou formar K grupos e a gente vai tentar durante esse processo de formação minimizar as distâncias entre as observações presentes em cada grupo e um elemento representativo daquele grupo que aí no caso vai ser um centróide ou um medoide daquele grupo formado então a gente vai apresentar esses conceitos nos diferentes algoritmos que a gente vai apresentar e vai estudar aqui então se eu tenho K partições de K grupos formados eu quero otimizar e minimizar essas distâncias presentes para cada grupo e para todos os grupos então eu quero minimizar o E que vai variar de I até K e de todas as observações de cada grupo para cada posição de um determinado para cada objeto pertencente àquele grupo que é como se fosse uma posição no espaço eu vou ter a distância entre aquela observação e o seu elemento representativo vai ser somada e eu quero minimizar esse processo inteiro nota que para eu encontrar o valor ótimo para essa questão eu teria que uma opção seria eu exaustivamente enumerar todas as possibilidades e fazer esse cálculo como isso é computacionalmente intensivo não é viável a gente a gente vai ter que se fazer valer de heurísticas para conseguir abordar o problema então a gente vai apresentar o K-Mins e o K-Medóide esses dois então vamos conversar pelo algoritmo K-Mins o algoritmo clássico da década de 60 eu tenho um se eu defino K grupos que eu quero formar eu vou fazer quatro processos um processo baseado em quatro etapas o primeiro delas vai ser particionar em K grupos não vazios e esse particionamento é feito atribuindo aleatoriamente para cada observação a pertinência dele em um determinado grupo isso é feito inicialmente de modo aleatório e eu a partir dessa definição desses pontos eu calculo o centroide dos grupos formados o centroide é a média é o ponto médio daqueles elementos que fazem parte de um determinado grupo e aí nesse momento que eu tenho o centroide e as observações eu vou realocar os objetos em grupos no qual aquela observação que eu vou ter ela vai estar mais próxima de um centroide representativo ou seja se eu estou alocado um grupo mas eu estou mais próximo de um outro centroide eu vou para o grupo desse novo centroide e isso é feito para todas as observações esse processo ele é um processo iterativo que vai se repetindo porque uma vez que eu realoquei todas as observações para o centroide mais próximo então eu já tenho novos grupos formados e aí eu posso para cada grupo novamente calcular um novo centroide que é o valor médio representativo daquele novo grupo formado então centroide muda de posição e aí nesse caso eu posso rever todos os pontos para verificar se eles estão próximos ou não de um outro centroide aí eu realoco aquelas observações para um outro grupo e aí eu formo um novo centroide então esse processo ele vai sendo feito até o momento que eu tenho uma convergência na qual eu não tenho mais mudança da posição do centroide como também não há mudança de observações indo para outros grupos então há uma tendência de fazer essa convergência e aí o caminho a título de exemplo observar aqui uma iteração do algoritmo caminho que começa aqui nesse canto superior esquerdo então tem todas as observações apresentadas aí no espaço dimensional imagino que eu tenho k igual a 2 então vou aleatoriamente marcar os pontos partes vão ficar em preto e outra parte vai ficar em vermelho e aí eu vou para cada um desses grupos formados eu calculo o centroide então ali no grupo preto eu vou ter um centroide azulzinho ali e aí no grupo do vermelho eu tenho aquele centroide pretinho ali aí eu vou calcular para cada ponto e vou ver se ele está mais próximo ou não de qual centroide se ele está mais próximo do grupo dele ou se ele está mais próximo de algum outro centroide se eu estiver mais próximo de algum outro centroide eu vou alocar aquele observação para o outro grupo então se a gente for olhar ali um dos observações pretinhas que estava alocado ao grupo que tem um centroide azul você vai ver que ela está mais próxima da bolinha preta do centroide do grupo vermelho do que do centroide do grupo preto então ela muda de cor ela vai ser alocada para o grupo do vermelho da mesma forma se você olhar lá no canto superior bem próximo ali no meio mas no canto esquerdo eu tenho um objeto que está marcado em vermelho mas ele está mais próximo do azul do que efetivamente do centroide do grupo vermelho então ele vai para o outro grupo e ele vai ser alocado eu vou executar esse processo e aí quando eu faço essa nova realocação você vai ver que o centroide muda de posição e ele vai refazer o algoritmo de novo então eu vou verificar novamente a distância de cada ponto em relação ao centroide para verificar se ele está mais próximo ou não de um centroide a gente pode fazer alguns comentários gerais com relação ao algoritmo do caminhos um dos pontos fortes do algoritmo do caminhos é que ele é eficiente então é ordem de t k n onde n é o número de objetos k é o número de grupos que você define de antemão quantos você quer e t vai ser uma função do número de iterações mas normalmente esse t é muito menor que o n um ponto é que a tendência como a gente vai mencionar o slide seguinte é que ele pode parar num ótimo local e aí não conseguir o cenário mais adequado com o conjunto de dados que vai ser função da distribuição inicial dos grupos para os dados e um ponto fraco é que ele assume ou ele trabalha no cenário de que o espaço endidimensional é contínuo então os cenários convexos você tem não convexos você tem problema para trabalhar com dados ele também não consegue apoiar dados categóricos aí você tem variações como camodes como potencial forma de resolver e para esses cenários aí não convexos você pode aplicar o camedoide que ele é mais robusto e mais geral para o conjunto de dados então a gente vai abordar o algoritmo do camedoide como uma alternativa mais robusta para trabalhar com o agrupamento outra questão é que eu tenho que especificar o K de antemão mas existem abordagens que a gente vai ver para tentar iniciar esse processo automaticamente definir qual K que a gente vai abordar novamente também por todos os elementos acabarem fazendo parte de algum grupo o K Mines acaba sendo sensível a ruídos e outliers então por essa razão eu estava falando que ele não é adequado também para cenários não convexos então eu tenho algumas questões para falar com relação ao K Mines quais são alguns problemas que a gente tem com relação ao K Mines é que ele é sensível a alocação inicial dos atributos das observações para um determinado grupo que aí faz com que a gente fique mais ou menos preso em algum ótimo local então você às vezes tem que para conseguir melhores resultados a partir de outros outros seeds que a gente chama a gente tem também que o K Mines ele é sensível na presença de outliers porque como é um método de particionamento todas como a definição de partição todas as observações elas pertencem a um determinado grupo uma determinada partição então temos um problema que está associado à presença de outliers que vão fazer com que aqueles grupos a qualidade de um determinado grupo possa ficar comprometida e finalmente como a gente tem um conceito de que o centroide é um ponto médio do problema se eu tiver um cenário o K Mines ele não é muito adequado quando eu trabalho com cenários não convexos então imagina um exemplo fácil de compreensão imagina que eu tivesse que alocar postos policiais ao redor da lagoa Rodrigo de Freitas eu poderia gerar um centroide que seria o ponto representativo no qual você iria alocar o posto policial na lagoa ele poderia ficar no meio da lagoa então se eu tenho um cenário não convexo eu tenho que o K Mines ele pode o elemento representativo de um determinado grupo ele pode não ser não pode não existir para mitigar esse problema então a gente pode fazer o uso do K MEDOID que ao invés de trabalhar com a média eu vou pegar um objeto representativo do cluster que existe então o MEDOID vai ser uma das observações presentes naquele cluster que apresenta uma uma grande centralidade esse algoritmo ele tem semelhanças com relação ao K Mines mas a questão da indicação desse objeto que representante centralidade introduz uma complexidade adicional no algoritmo então o custo computacional do K MEDOID é maior é superior ao custo computacional então um dos algoritmos que a gente tem aqui para abordar um cenário mais robusto é o K MEDOID o K MEDOID ele ao invés de trabalhar com a média dos grupos ele vai se fazer valer das observações já existentes por conta disso aquele problema da média não fazer sentido não vai acontecer ser no cenário do K MEDOID um algoritmo claro clássico para a resolução do K MEDOID é o PAN e aí a gente vai usar esses elementos representativos que ao invés do centralidade são os MEDOID eles existem é uma das observações que eu tenho no meu conjunto de dados e aí eu vou usá-lo como elemento de indicação de que grupo faz parte aquele que está as observações que estiverem mais próximas a um determinado o MEDOID faz parte daquele grupo em questão e aí eu parto de um conjunto inicial de MEDOID e vou tentando melhorar trocar MEDOID e caso eu consiga realizar essa troca e essa troca resultar num agrupamento melhor eu vou fazendo esse ajustamento e ir trabalhando no sentido de construir esses grupos então para resumir o processo vamos considerar esse conjunto de dados com 10 observações e a gente estabelece um K igual a 2 de modo análogo ao K-MID porque o nome é K-MEDOID então o K é pré-definido de antemão e aí a gente parte aí com K igual a 2 então eu vou escolher aleatoriamente dois MEDOID que são duas observações estão marcadas no marinho aquelas observações que estiverem próximas mais próximas a um determinado MEDOID elas vão fazer parte de um determinado grupo e aí você tem essa primeira configuração e aí eu vou tentar escolher aleatoriamente um candidato a MEDOID e aí essa escolha do candidato a MEDOID ela pode fazer com que eu acabe migrando uma observação de um MEDOID para o outro de modo análogo ao cenário do caminho e aí eu vou fazendo essas trocas de MEDOID se elas tornarem esse melhorarem o cenário do agrupamento se a qualidade foi melhorada essa troca é válida eu vou repetindo esse processo até eu não ter mais modificações nas composições do grupo e esse algoritmo ele é computacionalmente um pouco mais caro do que o Camins mas ele tem essa questão de poder trabalhar com conjunto de dados não convergidos existem alguns conjuntos de medidas que eu consigo realizar para os grupos formados no meu conjunto de dados então se eu estiver falando no Camins e trabalhando com o Centroide o Centroide é o elemento médio de um determinado grupo então na verdade independente de qual é a técnica que foi usada para a formação do grupo aquele grupo pode calcular o Centroide que é justamente o ponto médio daquele grupo independente de ter sido a gente ter usado caminhos ou não eu tenho como calcular o raio com essa distância de qualquer observação a distância média daquela observação para o centroide então eu tenho lá o raio e o diâmetro vai ser o cálculo da raiz quadrada dessas distâncias médias entre qualquer par de pontos do agrupamento então isso aí me calcula ou me dá o diâmetro para cada grupo dentro do cluster dados grupos formados eu também tenho medidas de interesse entre esses grupos então o single link vai ser a menor distância entre o elemento de um agrupamento e o elemento de outro grupo então eu tenho dois grupos ali dois grupos formados a menor distância entre eles vai ser o single link o complete link vai ser a maior distância entre esses grupos formados eu posso calcular a média então a média dos elementos de um grupo com a média do outro e aí isso me dá a distância média e eu vou ter a distância do centróide ou do medóide entre esses grupos formados também que vai dar uma noção do quão afastado estão aqueles grupos formados agora a gente vai começar a discutir algumas outras técnicas para elaboração ou construção dos grupos uma das bastante também utilizadas e conhecidas são os grupos hierárquicos no qual eu vou trabalhar com noção da distância entre os grupos formados e vou fazendo um processo de agotinação ou desagregação do conjunto de dados dependendo da direção que eu vou construir os meus grupos então vamos pensar assim se eu começo o meu conjunto de dados imaginando que cada observação ela pertence a um grupo específico ou seja eu tenho uma observação para cada grupo ou seja todas as observações são desagregadas que é o cenário que a gente está vendo no aglomerativo como passo zero tem aqui cinco observações A, B, C, D, E cada uma delas num grupo isolado e aí no agrupamento hierárquico aglomerativo eu vou pegar os dois pontos mais próximos e fazer com que eles façam parte de um determinado grupo então no passo 1 eu aglutino A com B formando o grupo A, B então nesse momento eu passo a ter quatro grupos um grupo que tem o A, B o outro grupo que tem o C o outro grupo que tem o D e o outro grupo que tem o E beleza eu vou para o passo 2 passo 2 dentre esses quatro grupos formados eu vou ver qual que eu vou juntar e aí se eu calculo a distância lá eu pego a distância de D com E é o mais próximo e faço uma aglutinação a partir desse momento eu tenho três grupos formados no passo 2 ao final do passo 2 eu vou ter o grupo do AB o grupo do C e o grupo do DE quando eu vou para o passo 3 eu vou avaliar como é que eu faço para juntar as informações e aí eu vou e consigo juntar o C com o DE que dá a menor distância possível e aí eles são aglutinados nesse momento eu tenho dois grupos ao final do passo 3 eu tenho dois grupos formados que eu vou ter o AB C D e E quer dizer AB um grupo e o outro CDE que tem o outro grupo se eu continuar esse processo eu tenho meu conjunto de dados inteiro num único grupo só que é o AB CDE que eu junto os grupos formados eles vão ter a menor distância entre eles porque só tem eles e aí eu junto então esse é o processo que a gente chama de aglomerativo nesse algoritmo hierárquico eu vou querer parar quando eu definir uma condição de parada qual é quantos grupos eu quero formar ou de algum critério eu posso também fazer o caminho inverso assumir que todo meu conjunto de dados está num único grupo só e eu vou pensar como é que eu faço para desmembrar desse grupo em duas em duas partes então eu vou e consigo separar o A com B e o CDE então ao fazer isso eu quebrei o grupo em dois pedaços e essa foi o melhor corte que eu podia realizar daí dentre esses dois grupos que eu tenho o AB com CDE eu vou optar agora por quebrar o CDE em DE com C então eu formo essa quebra e essa quebra me gera então agora três grupos o AB com C e o DE e eu vou escolher dentre esses três grupos quem eu vou quebrar e aí escolho faço a opção de quebrar o D com E e aí passo a ter quatro grupos AB CDE e finalmente eu vou e quebro o último grupo que é composto que é o AB em A com B então esse processo começar com todo mundo um único grupo e e aumentando o número de grupos é o abordagem de divisão então na primeira abordagem numerativa então o algoritmo representativo é o Agnes e no cenário de divisão eu vou ter o Dayana como um algoritmo de representativo desse processo de separação então essas técnicas são as técnicas que são baseadas em hierarquia qual é um dos pontos importantes é que é um algoritmo guloso então nesse sentido uma vez que eu tomo uma decisão eu nunca reavalio ou repenso ou me arrependo das escolhas que foram realizadas uma forma bem interessante de conseguir visualizar esses agrupamentos baseados em particionamentos alinhados é o dendograma o dendograma consegue dar essa visão e a altura que você faz o corte imaginando o dendograma começa com todos os conjuntos de dados num único grupo e aí eu estabeleço um critério de particionamento um conjunto de observação vai para um lado outro conjunto de observação vai para o outro e eu vou separando então no primeiro ali na primeira divisão eu tenho três observações que estão no lado esquerdo e depois eu tenho seis observações que estão no lado direito e aí no lado esquerdo eu tenho duas quebras uma que quebra em duas observações contra uma que está na direita e essa depois pode ser quebrada em mais duas observações e no lado no ramo direito dessa árvore eu vou ter seis observações eu vou ter uma primeira quebra que vai me jogar na esquerda quatro observações e duas observações na parte da direita essa visualização é interessante porque conforme eu vou descendo desse litograma eu consigo ver quantos grupos eu vou formando então no primeiro nível eu tenho dois grupos que é que eu separei lá três para um lado e seis para o outro no segundo corte eu passo a ter três grupos um com três e o outro com quatro e o último com dois e se eu for descendo mais e estabelecendo um corte nessa árvore eu passo a ter quatro grupos e assim por diante e isso me viabiliza enxergar esse agrupamento hierarquizado usando essa técnica de litograma que é bastante interessante para ver os grupos todas essas técnicas que eu apresentei elas necessariamente colocaram todas as observações fazendo parte de um grupo quando eu trabalhei com o K-Mins e o K-Medoide eu estabeleci a gente uma 1K e esse K era o meu critério de corte no cenário de um agrupamento mais hierarquizado eu posso não ter um critério baseado no número K mas um critério associado a uma qualidade é claro que eu também posso parar no determinado K eu fico mais com um certo grau de flexibilidade um pouco maior nesse cenário se eu quero usar um K ou se eu vou usar um critério de qualidade para a separação do meu conjunto de dados mas agora a gente vai discutir um outro algoritmo que ele não vai ter o compromisso de alocar as observações em algum grupo então eu passo a ter agora um cenário no qual algumas observações um conjunto significativo de observações pode não fazer parte de grupo nenhum isso vai ser um parâmetro que vai estar vinculado a esse conceito de densidade que a gente vai apresentar que vai me nortear qual é a minha restrição que eu vou impor para formar os grupos realizados e tem um conjunto de características a gente vai apresentar um algoritmo em breve mas existe um conjunto de características que esse algoritmo baseado em densidade ele é capaz de fazer uma delas é que eu consigo construir grupos que tem um formato determinado arbitrário eu sou capaz de trabalhar com ruído porque se eu vou ter elementos que podem não fazer parte de nenhum grupo justamente são esses ruídos que vão estar afastados dos grupos formados e aí eles não vão cair lugar nenhum e aí eu passo a conseguir trabalhar com ruído e outra coisa interessante é que uma vez estabelecido esses critérios de densidade eu consigo numa varredura do meu conjunto de dados realizar esse processo de agrupamento mas eu vou ter um parâmetro de densidade como um critério para estabelecer esses grupos formados e aí um exemplo representativo é o algoritmo de BSCAM mas existem outros que também vão ter essa pegada que é o óptico do BQ todos eles vão ter essa noção de densidade na hora de formar os meus grupos então no algoritmo de BSCAM eu vou ter dois parâmetros um vai ser o raio o EPS que vai ser o raio máximo para eu considerar uma observação vizinha de outra e eu vou ter um critério que vai estar vinculado um pouco dessa densidade com base nesse raio que é o número de pontos mínimos que eu vou ter que eu preciso ter para cada observação para que eu consiga encarar aquele elemento como fazendo parte de um determinado grupo e aí então o meu número de observações para um dado ponto que há uma restrição de um raio EPS vai ser um conjunto de P observações que pertence ao meu conjunto de dados tal que a distância entre P e Q seja menor ou igual a esse raio EPS que eu estou estabelecendo então esse é o critério desse conjunto de pontos vinculados a um determinado ponto Q que esteja em um raio EPS eu vou encarar e dizer que um determinado ponto ele é alcançável por densidade se o P pertence ao N do EPS de Q e ele vai ser um ponto core se justamente a cardinalidade desse conjunto para um determinado ponto Q ela vai ser superior ao número de pontos mínimos necessários toda vez que eu tiver um ponto core eu vou continuar procurando observações aqueles que tiverem sendo alcançados pelos pontos core fazem parte de um determinado grupo mas se eu tenho um ponto que tem um número de elementos que estão dentro do seu raio vinculado superior ao número de pontos que eu estou estabelecendo ele vai ser um ponto core do meu conjunto de dados então esse aqui é um exemplo que eu tenho dois pontos o ponto Q e o ponto P o ponto Q é um ponto que tem muitas observações dentro daquele raio alcançável ali e todos eles estão dentro do efeito de Q eu quero ver se P também tem essa característica no caso o P vai ser um elemento core se ele tiver dentro do raio de alcance dele os cinco pontos cinco ou mais pontos ou se não tiver ele já não é um elemento core então para deixar mais formalizado eu vou dizer que o conceito de alcance por densidade um ponto P vai ser alcançável a partir de um ponto P com respeito a questão do número de pontos mínimos e o raio se existir um conjunto de pontos P1 até Pn tal que o P1 seja igual ao Q e o Pn seja igual a P e de modo que P1 eles consigam ser alcançáveis por densidade a partir de P1 então ele vai ser conexo por densidade um determinado ponto ele vai ser conectado por densidade a um ponto Q considerando o raio Epson e o número de pontos mínimos se existir um ponto O tanto de modo que tanto o P quanto o Q sejam diretamente alcançáveis por densidade a partir do ponto E O com respeito a esse Y e o número de pontos mínimos que eu tiver então esse é um conceito importante que é a partir dessa abordagem que eu vou construindo o meu algoritmo e vou vendo até onde eu consigo fazer com que o meu grupo estique a partir do algoritmo baseado em densidade No fundo eu vou ter os pontos eles vão ser pontos core se eles têm essa característica de respeitar aquela quantidade de raio em pontos mínimos alcançáveis eu vou ter elementos de borda se eles forem um elemento for alcançável a partir de um ponto core fazendo parte daquele grupo e aquela observação que estiver fora não fizer parte de nenhum grupo ela vai ser considerada um outlier então eu vou ter elementos que vão ser core elementos que vão estar na borda mas fazendo parte do grupo e o cara que não faz parte de grupo nenhum ele vai ser um outlier vamos agora formalizar esse algoritmo eu tenho um ponto P eu vou carregar todos os pontos que são alcançáveis a partir de P considerando o apps de pontos se um P for um ponto core eu vou ter formado um cluster se P for borda então nenhum ponto mais é alcançável por densidade a partir de P e aí o DPSCAM vai procurar um outro ponto do meu conjunto de dados eu vou realizar esse processo até todos os pontos serem processados e se aí se eu tiver um índice espacial para me apoiar essa navegação aí pelas observações eu consigo fazer um DPSCAM numa complexidade de N log N para varrer o N número de túplas que fazem parte da minha base de dados espalhadas aí no meu cenário caso contrário eu vou ter uma complexidade de N ao quadrado agora quando a gente fala das abordagens baseadas em modelo que são redes neurais eu vou construir um modelo esse modelo ele vai considerar apenas a distância e vai colocando estimulando as observações que são próximas ficarem juntas por meio dessa noção dos neurônios e um exemplo claro clássico aí nessa área é a rede som que vai justamente chamada de Soft Organized Feature Map que vai sensibilizando os neurônios uma abordagem de o conhecedor leva tudo para formar o grupo ou estimular um determinado grupo considerando o meu de dados geralmente ele vai estar exemplos ali uma perspectiva 2D um conjunto de dados mapeando o espaço formando por esses neurônios mas é um aprendizado com base nessa otimização da construção desse modelo de aprendizado de máquina que é não supervisionado de som ela estabelece um mapeamento topológico também tem a rede de corones que também as redes corones estão vinculadas a esse aprendizado não suspecionado eles costumam ter o efeito prático para a gente mapear um espaço de alta dimensionalidade para um espaço 2 ou 3D e isso vai me dando uma noção de proximidade e distância caracterizando uma certa topologia preservada no meu conjunto de dados então ele vai de modo análogo o caminho formando os elementos num espaço de dimensão inferior e o agrupamento vai sendo construído a partir dessas unidades que vão competindo dentro desse conjunto de dados nessa noção de vitória que eu falei anterior de win take on então essas redes são tem uma estimulação é um estímulo conceitual baseado no processo do que acontece no nosso cérebro e nos auxilia a ver conjuntos de alta dimensionalidade sendo mapeados em um espaço 2 ou 3D então quando a gente estava olhando o processo geral dos agrupamentos um dos aspectos interessantes seria quantos grupos eu quero e aí essa é uma questão interessante que vai exigir da gente um certo cuidado existem técnicas que são baseadas em valores empíricos que podem me dizer que eu vou querer um K próximo à raiz quadrada do número de observações dividido por 2 então a raiz desse número vai dar uma noção então se eu tenho um conjunto de dados com 200 observações um K ele poderia ser usado um 10 eu posso trabalhar com o método do do que vai me dizer essa uma noção do da distâncias né que são calculadas a partir dos grupos formados então quanto se eu tiver o cálculo acumulado das distâncias das observações para o grupo no limite extremo né o que pode acontecer se eu tiver um grupo da observação a distância entre a distância média ou a soma dessas distâncias entre cada grupo ela vai para zero e quando eu tenho um grupo né só vou ter mais ou menos uma noção de distância máxima né e aí eu vou analisando esse decaimento conforme eu aumento o número de grupos formados dessa soma dessas distâncias e vou vendo como é que se comporta né e aí na hora que forma um desenho gráfico a gente vê essa formação aí de um cotovelo no gráfico é o ponto que começa a marcar que a partir dali eu aumentar o número de grupos né o que é o número de cá né não me traz tantos benefícios assim e aí eu paro o meu critério de escolha de cá vou começando com cá igual a um dois três quatro até a hora que aparece esse cotovelo e na hora que apareça esse cotovelo eu paro a construção do meu cá então esse é um outro critério existem também outros critérios que podem trabalhar com uma noção aí de não ter mais benefício né tem método da silhueta tem todas essas formas de você ir refinando ou estabelecendo esse valor de cá alguns baseados em validação cruzada também tentar verificar essa questão de não estar trazendo benefícios são todos métodos interessantes para estabelecer o cá e aí você pode se aprofundar no uso desses algoritmos para escolha do valor cá para o número de grupos que você quer formar outra questão também interessante é como é que eu avalie a qualidade dos grupos formados então vou ter medidas externas que uma vez que eu fiz o grupo eu posso avaliar a qualidade desse grupo formada por alguma métrica externa que não foi utilizada no processo de agrupamento então o exemplo é a utilização da entropia então imagina que eu tenho um conjunto de dados que tem um conjunto de observações e uma delas é o rótulo e na hora de agrupar eu não uso o rótulo é como se eu tivesse retirado esse atributo do meu conjunto de dados e aí eu formo meus grupos eu sei agora que observação está vinculada a um determinado grupo então eu consigo agora olhar para o grupo formado e trazer a informação do rótulo para ver o quanto aquele rótulo está aquele grupo de alguma forma me caracteriza o rótulo que eu quero avaliar isso é justamente o conceito de entropia que a gente viu na aula de predição por exemplo que no caso das árvores de decisões a gente tinha um critério para separar o meu conjunto de dados e eu avaliava a entropia daquele conjunto que eu havia particionado e se você encarar aquela partição como grupo então eu vou ter uma noção da entropia dessa categoria no meu grupo formado isso me dá uma noção de uma medida que a gente chama de medida externa da qualidade do agrupamento realizado por exemplo se eu estou numa análise exploratória usando a técnica de agrupamento para tentar entender o meu conjunto de dados e aí eu rodo um caminho que me diz que os grupos formados tem a entropia muito baixa isso é uma notícia muito boa porque você está me dizendo o seguinte olha se eu consigo construir um modelo de aprendizado de marketing que me remonta a essa noção de agrupamento que foi realizado eu vou ter uma tendência de que se eu encaro descubro qual é o grupo eu já sei qual é o rótulo isso vai dando um sinal muito bom de que eu tenho potencial para a construção de classificadores num cenário desse tipo então na hora que a gente está fazendo uma análise exploratória é bem interessante incorporar uma evolução dessa análise exploratória rodando o agrupamento e avaliando a entropia dos valores frente ao rótulo que eu quero realizar e eu posso avaliar uma medida interna que é baseada na noção de distância eu falei aí dos exemplos da escolha do K mas eu posso usar critérios como por exemplo o critério de coeficiente de silhueta para avaliar se a qualidade do grupo está sendo realizado e posso também fazer uma métrica relativa que vai pegar o grupo mas avaliando por um parâmetro que possa interferir no algoritmo que faça um cálculo de valoração do grupo formado e vai estar uma noção relativizada da noção dos grupos então só para resgatar um pouco das fórmulas da entropia como sendo a entropia de um conjunto formado no equipamento vai ser o somatório de I de 1 até R pegando a probabilidade do CI vezes do log do PCI somatório menos na frente eu consigo verificar a vez que eu estabeleci que eu tenho um critério de agrupamento então eu consigo ampliar a entropia desse conjunto T para esses grupos formados e aí eu vou ter justamente a entropia condicional com respeito ao grupo que foi realizado então se eu tiver um agrupamento perfeito a minha entropia condicional vai tender para o zero enquanto que se eu tiver um cenário ruim essa tendência de que eu vou ter a entropia condicional próxima ao log de K é o número de pontos realizados esse cálculo é muito análogo ao que a gente viu na aula de predição na parte de árvore de decisão faz todo sentido o que a gente está apresentando e para ir fechando a gente tem outros tipos outras técnicas de agrupamento uma das técnicas bem interessantes que é baseada em alto valores é justamente o agrupamento espectral que ele é bastante interessante porque ele viabiliza também análise de gráficos e dados baseados em redes que não necessariamente precisam só usar os algoritmos espectral mas a gente vê essa associação pela própria noção da construção dessa visão dos gráficos mas eu posso fazer agrupamento de gráficos e dados que estão em redes em cenários de redes sociais que é agrupar considerando a estrutura e tendo os vértices também tendo atributos associados e finalmente eu posso incorporar nesses algoritmos de agrupamento que a gente viu restrições no cenário de como esse grupo vai ser construído então eu tenho um cenário tipo must link que é um conjunto de arestas que eu estabeleço uma dupla X ela tem que estar conectada com a dupla Y no sentido que ela tem que fazer parte do mesmo grupo então a gente chama isso de must link eu tenho cannot link são duas tuplas X e Y ou dois vértices vou olhar isso como um grafo se essa distância ela eu quero dizer que esses grupos essas observações não podem fazer parte do mesmo grupo são como se fossem opções exclusivas mutuamente exclusivas o grupo só pode ter um determinado elemento com aquele perfil e aí o cannot link justamente faz com que isso não aconteça de ter dois elementos que tem a minha propriedade juntos no meu conjunto de dados então a gente vai ter assim essa é uma área de muita aplicação agrupamento e há várias outras técnicas aí que mais a gente conseguiu nessa aula ter uma noção geral dos principais algoritmos e discutimos um pouco sobre eles esse é o material de apoio da aula de hoje eu recomendo a todos que tem interesse no assunto que se inscreva no canal do youtube para manter-se atualizados as novidades é um material que vem sendo constantemente atualizado e bem dinâmico tem outros cursos interessantes lá também para vocês acompanharem os slides dessa disciplina estão todos disponíveis na plataforma researchgate também vale a pena acompanhar por lá a atualização desse material então não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal